Chegou a hora da mudança, vamos com Ramon Quadros pra deputado federal, é 4500 Que precisa mudar a gente sabe, novas ideias e atitudes pra valer Ramon Quadros tem a garra e a coragem, coragem pra fazer acontecer E assim a esperança renova, a mudança chegando pra gente, deputado federal honesto e competente 7 de outubro, eu voto certo, pra federal 4500 Tô com Ramon, esse é o nome novo, o deputado que vai trabalhar pro povo 7 de outubro, eu voto certo, pra federal 4500 Tô com Ramon, esse é o nome novo, o deputado que vai trabalhar pro povo Eu digito e confirmo 4500 Eu digito e confirmo 4500 Simbora minha gente, dia 7 de outubro, pra deputado federal, é Ramon Quadros É 4500 Quem precisa mudar a gente sabe, novas ideias e atitudes pra valer Ramon Quadros tem a garra e a coragem, coragem pra fazer acontecer E assim a esperança renova, a mudança chegando pra gente, deputado federal honesto e competente 7 de outubro, eu voto certo, pra federal 4500 Tô com Ramon, esse é o nome novo, o deputado que vai trabalhar pro povo 7 de outubro, eu voto certo, pra federal 4500 Tô com Ramon, esse é o nome novo, o deputado que vai trabalhar pro povo Eu digito e confirmo 4500 Eu digito e confirmo 4500 Eu digito e confirmo 4500 Não esquece, dia 7 de outubro pra deputado federal é Ramon Quadros É 4500 Meu amigo eleitor, preste muita atenção É gente comprometida, o Estado precisa de renovação Demonstrativo Delegado Jacoboz, tá disposto a lutar É por mim, é por ti, é por todas as nossas famílias O nosso foco é a sua segurança, o Paraná necessita de mudança Demonstrativo Bom delegado Jacoboz, eu nunca perco a esperança 22038, número que eu vou confirmar Pra deputado é delegado Jacoboz, pra ganhar Pra ganhar 22058, número que eu vou confirmar Pra deputado é delegado Jacoboz, pra ganhar Nesse você pode confiar Demonstrativo Pra deputado estadual é delegado Jacoboz, 22038 Demonstrativo Demonstrativo Meu amigo eleitor, preste muita atenção É gente comprometida, o Estado precisa de renovação Delegado Jacoboz, tá disposto a lutar Delegado Jacoboz, tá disposto a lutar É por mim, é por ti, é por todas as nossas famílias O nosso foco é a sua segurança, o Paraná necessita de mudança Demonstrativo Com delegado Jacoboz, eu nunca perco a esperança 22038, número que eu vou confirmar Pra deputado é delegado Jacoboz, pra ganhar, pra ganhar 22038, número que eu vou confirmar Pra deputado é delegado Jacoboz, pra ganhar Nesse você pode confiar Pra deputado estadual, vote 22038 Demonstrativo Dia 7 de outubro, pra deputado estadual, vote Fernanda Santos É 45123 Eu vou votar pra deputado estadual 45123 Em uma candidata competente e consciente Ela vai nos defender Fernanda Santos vem com diferença E vem com garra e ousadia pra projetos fazer E realizar a cada dia você vai perceber Sua administração é coisa séria, é Tem compromisso com o povo e vai lutar por você Em 7 de outubro, vamos juntos pra vencer Vamos com Fernanda Santos 45123, agora é só confirmar Vote Fernanda Santos, confirme 45, 123 Pra ser nossa deputada e lutar por nosso estado Vote Fernanda Santos, confirme 45, 123 Pra ser nossa deputada e lutar por nosso estado É por mim e por você, é Fernanda que eu voto pra vencer Eu vou votar pra deputado estadual 45, 123, tem uma candidata competente e consciente Ela vai nos defender, Fernanda Santos vem com diferença E vem com garra e ousadia pra projetos fazer E realizar a cada dia você vai perceber Sua administração é coisa séria, é Tem compromisso com o povo e vai lutar por você Em 7 de outubro, vamos juntos pra vencer Vamos com Fernanda Santos 45, 123, agora é só confirmar Vote Fernanda Santos, confirme 45, 123 Oh, pra ser nossa deputada e lutar por nosso estado Oh, vote Fernanda Santos, confirme 45, 123 Oh, pra ser nossa deputada e lutar por nosso estado É por mim e por você, é Fernanda que eu voto pra vencer É por mim e por você, é Fernanda que eu voto pra vencer Demonstrativo Ela eu escolhi, nas propostas eu senti Que a Rosângela trabalha com dedicação Já mostrou que é capaz, que ainda pode fazer mais E o meu voto vai ser dela nessa eleição Rosângela Donadon, demonstrativo 12, 3, 2, 1, eu voto de coração Rosângela Donadon, demonstrativo 12, 3, 2, 1, eu voto de coração Já foi deputada e defendeu o estado Agora vem de novo com o povo do lado Pra juntos lutar, servindo a nossa nação Rosângela é a minha opção Pra ser nossa deputada e batalhar, batalhar Trabalhando duro, sem parar, sem parar Rondônia precisa gente competente Pra seguir em frente Rosângela Donadon, demonstrativo 12, 3, 2, 1, eu voto de coração Rosângela Donadon, demonstrativo 12, 3, 2, 1, eu voto de coração Rosângela Donadon, demonstrativo Simbora minha gente, pra deputada estadual É Rosângela Donadon, é 12, 3, 2, 1 Chegou mais uma eleição E eu já tenho quem votar Rosângela Donadon, 12, 3, 2, 1, você pode confiar 12, 3, 2, 1, 12, 3, 2, 1 Nessa eu confio e eu vou apoiar 12, 3, 2, 1, 12, 3, 2, 1 12, 3, 2, 1, 12, 3, 2, 1 12, 3, 2, 1, 12, 3, 2, 1 Nessa eu confio e eu vou apoiar Demonstrativo 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 Vamos em frente, vamos juntos Vamos com quem é da gente É o que Rondônia precisa Evoluir, seguir em frente Ter segurança, educação Demonstrativo E saúde de qualidade É por Rondônia e o Brasil E toda a sociedade Vários projetos sociais Rosângela se dedicou Nunca esqueceu do bem do povo Foi por nós que ela trabalhou 12-321, 12-321, 12-321, 12-321, 12-321, 12-321 Nessa eu confio e eu vou apoiar 12-321, 12-321, 12-321, 12-321, 12-321, 12-321 Nessa eu confio e eu vou apoiar Dia 7 de outubro, pra deputada estadual É Rosângela Donadon, é 12-321 Demonstrativo Simbora meu povo Pra deputado estadual É Sido Plácido É 14-5-5-5 É 14-5-5-5 Demonstrativo Sido é o deputado que eu vou votar Pernambuco, 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 pode confiar É 14-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Esse ano que vem acontecendo Melhorar a saúde e educação Muito mais segurança E combate à corrupção Tô concido É o 14555 É o 14555 Para deputado estadual Tô concido É o 14555 É o 14555 Para deputado estadual Dia 7 de outubro É sendo plácido Para deputado estadual Vote 14555 Vote 14555 Demonstrativo Ê, povão rio-grandense Vem com a gente nessa eleição Para deputado estadual É Ramão de Quadros 35234 E confirma Pensa num cara bom Que é o Ramão de Quadros Vote em quem vai te ajudar Sua atitude é de um candidato justo Vamos todos apoiar Pensa num cara bom Que é o Ramão de Quadros Vote em quem vai te ajudar Sua atitude é de um candidato justo Vamos todos apoiar Não voto em outro não, não voto em outro não Ramon de Quadros voto nessa eleição, não voto em outro não Ele é meu candidato, voto Ramon 35, 2, 3, 4 Ramon de Quadros candidato é com ele que eu vou 35, 2, 3, 4, o povo já aprovou Vamos nessa com Ramon de Quadros 35, 2, 3, 4 e confirma Pensa num cara bom que é o Ramon de Quadros Vote em quem vai te ajudar Sua atitude é de um candidato justo, vamos todos apoiar Pensa num cara bom que é o Ramon de Quadros Vote em quem vai te ajudar Sua atitude é de um candidato justo, vamos todos apoiar Não voto em outro não, não voto em outro não Ramon de Quadros voto nessa eleição, não voto em outro não Ele é meu candidato, voto Ramon 35, 2, 3, 4 Ramon de Quadros candidato é com ele que eu vou 35, 2, 3, 4, o povo já aprovou Vamos nessa com Ramon de Quadros 35, 2, 3, 4 e confirma Vem votar certo, é no Ramon de Quadros É nosso amigo, é nosso amigo Vem votar certo, é no Ramon de Quadros É nosso amigo, é nosso amigo Vem votar certo, é no Ramon de Quadros É nosso amigo, é nosso amigo Não voto em outro não, não voto em outro não Ramon de Quadros voto nessa eleição Não voto em outro não, ele é meu candidato Voto Ramon, 35, 2, 3, 4 Ramon de Quadros, candidato, é com ano que eu vou 35, 2, 3, 4, o povo já aprovou Ramon de Quadros, 35, 2, 3, 4, e confirma Vem votar certo, é no Ramon de Quadros É nosso amigo, é nosso amigo Vem votar certo, é no Ramon de Quadros É nosso amigo, é nosso amigo Ramon de Quadros, candidato, é com ano que eu vou 35, 2, 3, 4, o povo já aprovou Oh, 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 oh